E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo amizade aí hoje Vê se tá filmando aí Tá filmando Tá filmando Olha a sua altura aí galera Esse é o segundo de uma amizade aí hoje Queria ir preservar O alô aí vai pra Zé da Carne Vai pro meu amigo Jardel Da Maísa, mais uma vez Pra meu amigo Pepe Muita gente aí, essa galera toda Que curta a pegada ali, sim vai pra Fabiano, Fabiano aí do Imperador aí Com Cris, vai pra Roberto do Ceará Vai pra galera toda que curta aí É, meu amigo Flaviano Meu amigo Césio Hinaldo O homem do Black Cuida aí, uma amizade, viu Cuida, cuida Tamo aí, segundo do dia Agora vambora Pra fechar com chave de ouro o ano aí Valeu galera Cuida Pra geral aí, viu Amante do esporte Dicas e manejo Tamo junto aí Tchau Tchau Tchau